Está no ar, parceirinho, é, irmão. Está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV, aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega curtindo, comentando e sim inscrevendo para dar aquela moral para o bigode. Parceiro, estou na rua aqui, mas aquela expectativa alta, né, irmão? Hoje a Vascarente, cara, está uma loucura na internet, é loucura, irmão, é loucura, loucura, loucura. Rede social dos vascaínos, né, está loucura, é, Coutinho Day, hashtag Coutinho Day. A gente viveu, né, uma expectativa muito grande hoje de manhã pelo anúncio do Coutinho, né? A imprensa falou ontem que o Coutinho seria anunciado hoje, às 11 horas da manhã, em homenagem à camisa dele, a camisa 11. É, galera louca, na internet vai ser anunciado e o Vasco não fala nada. E aí segue o pessoal, não, peraí, não é 11 horas, vai ser 11 e 11. E 11 e 11 chegou e nada, galera já nervosa, aquele negócio, cara. E aí veio a notícia de que ainda o Aston Villa, né, ainda está passando documentação e tal. Ainda faltam documentos, meu amigo, ainda faltam documentos para o Vasco poder anunciar de forma oficial a chegada de Filipe Coutinho. Irmão do céu, que ansiedade, hein, maluco? Que ansiedade, né, por esse anúncio, né, do Filipe Coutinho. A gente está vivendo essa ansiedade, cara, desde o final de maio, irmão, início de junho. Tem mais de mês que o Vascaíno, o Vascarente, está nessa ansiedade esperando aí o anúncio do Filipe Coutinho. Enquanto isso, outras contratações, o Vasco negocia, né, a questão do André Ramalho, o zagueiro, muita gente me perguntando. Ó, parece que o Corinthians está mesmo acertando com o André Ramalho, tal zagueiro de 32 anos. Acabou de ser campeão lá na Holanda pelo PSV, passagem pelo Bayer Leverkusen. O Corinthians está furando a fila aí, está chegando junto e está acertando com o jogador que o Vasco, né, negociava para, para, como reforço, né, para ter como reforço nessa temporada aí. Não conseguiu o Dória, o Vasco sondou o Dória, ex-zagueiro do Botafogo, excelente zagueiro Dória, 29 anos, que está no Santos Laguna. O Vasco sondou, não conseguiu a contratação, ele acabou indo para o Atlas, também do México, tá, e o André Ramalho, pelo visto, o Vasco também vai perder para o Corinthians. O Vasco precisa achar um zagueiro no mercado, tá, falo sempre para vocês, gosto de frisar, é importante a questão dos reforços. A gente está trazendo o Coutinho, que é um excelente meio de campo, idade boa, tá, jogador, tenho certeza que vai arrebentar ali naquele meio de campo, tá, vai ser a maior contratação do futebol. Futebol brasileiro no ano. Ah, mas bigode, e o Dela Cruz do Flamengo, irmão, nem se compara, tá de brincadeira com a minha cara, né, tá de brincadeira com a minha cara, querer comparar Dela Cruz com Coutinho. Coutinho é muito mais bola que Dela Cruz, né, Coutinho é a maior contratação do futebol brasileiro no ano. Esquece, esquece, maluco, esquece, maior contratação do futebol brasileiro no ano. Só que o elenco do Vasco tem algumas carências pontuais. É zaga, é volante e é atacante pelo lado, tá, que o Pedrinho precisa trazer reforços para essas posições. Ó, falando do treinador, Ramon Dias também esquece, esquece. Corinthians está acertando com o Ramon Dias, tá. E, irmão, eu lembro que eu falava para vocês o seguinte, o Pedrinho tem quatro coisas para fazer, tá. Primeiro, demitiu o Álvaro Pacheco, ok, ele demitiu. Depois eu falei, tem que trazer o Ramon Dias de volta, ele não trouxe. Mas é o seguinte, cara, eu vou corrigir a rota, eu estou concordando com o Pedrinho, tá. O Rafael Paiva vem fazendo um excelente trabalho, cara, um excelente trabalho no comando do Vasco, no comando técnico do Vasco. E aí o Pedrinho se viu numa situação que era melhor nem mudar, irmão, né. Deixa o cara, vai que eu trago o Ramon Dias e começa a dar errado. Então deixa o Rafael Paiva, tá. O Pedrinho já disse que não vai usar a palavra efetivado. Vai ficar enquanto estiver dando certo. Bom, ótimo, bom, ótimo, ótimo, tá. Tá dando certo? Deixa o Rafael Paiva, tá. Por isso que ele não está trazendo o Ramon Dias, por isso que o Ramon Dias, inclusive, já está acertando com o Corinthians. E ok, e ok, beleza, tranquilo, irmão, tranquilo, tá. Vida que segue para os dois. Estou assinando embaixo, tá, estou dando aquele, dando um aval para o Pedrinho, ele merece, tá. Está fazendo aí um bom trabalho, né, cara, corrigindo o trabalho da 777. Beleza, com relação ao treinador, inclusive o Rafael Paiva. Do jeito que ele está, ele deve ir até o final da temporada, pelo menos, tá. Pelo menos, Rafael Paiva deve chegar até o final da temporada no comando técnico do Vasco, tá. E aí o resfalto, o Pedrinho corrigiu algumas rotas ainda, né. Questão de arrumar um investidor. Ontem o Rica Perrone, no canal dele, já disse que tem outros compradores, né. Outros investidores de olho no Vasco para adquirir a SAF do Vasco. Isso é muito bom. E aí o Pedrinho vai ter grana, né, vai ter grana. E aí pode contratar tranquilo nessa janela de julho, que abre amanhã, meu parceirinho. É, falando na janela, o primeiro reforço já chegou, né. Colombiano Emerson Rodrigues desembarcou hoje no Rio de Janeiro, tá. É o primeiro reforço do Vasco aí, o atacante que joga pelo lado. Jovem atacante, tá, surgiu no Milionários da Colômbia em 2020, destaque lá, vendido para o futebol dos Estados Unidos, a MLS. Não deu certo, tá. Foi emprestado de volta para o Milionários. Agora está no Vasco, né. A gente torce para que o jogador faça uma boa temporada. Ele dizendo, chegou no aeroporto, entrevistado, né. Ele dizendo que está feliz em jogar no Vasco, né. Ele tinha um sonho de jogar no Rio de Janeiro e tal, né. Então ele está feliz com a chegada. Espero que ele faça uma boa temporada com a camisa do Vasco. Ó, falando em chegada, falar também de saída, mas é de um jogador que pertence ao Vasco, mas nem está no Vasco mais. Questão do Carlitos Palacios. Está emprestado ao Colo-Colo do Chile, está fazendo boa temporada, né, boas temporadas com a camisa do Colo-Colo do Chile, tá. E o Vasco agora negocia com o Boca Juniors. Entre Carlitos Palacios e Boca, tudo certo. Falta só acertar a questão do Colo-Colo, tá. Carlitos Palacios não deu certo. Foi a primeira contratação da Vasco Saf, né, ainda com o Paulo Brax como diretor executivo de futebol. Não deu certo, né, no Vasco. Mandou para o Colo-Colo, beleza. Agora a oportunidade é de fazer mais uma graninha mandando o jogador para o Boca Juniors. Irmão, queria que você comentasse aqui, parceiro. Felipe Coutinho, irmão. Como é que está essa expectativa, cara? Como é que está essa expectativa com relação ao anúncio oficial da contratação de Felipe Coutinho pelo Vasco? E outra, queria que você comentasse aqui, concorda com o Pedrinho de manter Rafael Paiva no comando técnico do Vasco até o final do ano, se o trabalho estiver ok, como está sendo ok? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Para o bigode, eu estou indo nessa, tá. Valeu, saudações vascaínas.